Saudações galera do PVZ2, eu sou o GW, no vídeo de hoje estarei ensinando a vocês como colocar a conta hack no seu joguinho Muita gente pede, principalmente nos vídeos de testes de plantas novas, a conta hack, porque quer testar também, enfim E aí eu nunca disponibilizei essa conta, ela sempre ficou lá no Discord do canal, recentemente ela foi retirada E aí era para eu fazer esse vídeo, mas eu fui deixando para depois, depois, depois Só que, enfim, eu já não aguento mais ver tanta gente nos comentários falando dessa bendita, dessa conta hack Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo, que daí vai facilitar para você, né Quem já sabe como é que coloca no dispositivo, vem aqui, eu vou deixar no comentário fixado, tá O link que vai te levar lá para o Mediafire, onde vai ter a conta lá para você colocar Caso você não saiba como utilizá-la, né, aí é só você assistir esse vídeo aqui Que eu vou mostrar o passo a passo para você colocar aí no seu dispositivo Beleza, pessoal! Então, ó, eu estou aqui na conta que eu uso para gravar o modo aventura, né, o desafio com o IFG, né Você perceba que os mundos alguns ainda estão bloqueados Aqui está desatualizado, a gente fez live ontem, mas eu ainda não troquei a propriedade Enfim, o fato é que não é conta hack essa daqui que vocês estão vendo E aí, ó, vou só mostrar aqui para confirmar, né, para não ter dúvidas Finge que essa daqui é a sua conta principal que está aí no seu dispositivo Você vai querer trocar pela conta hack Só que, evidentemente, você não vai querer perder, né, essa conta, esse progresso Então, eu vou salvar, né, vou ensinar a vocês Já falei isso em outros vídeos, mas vou fazer aqui de novo, tá Então, ó, primeira coisa que você vai fazer Baixe aí, né, a conta pelo link que eu coloquei aqui no comentário fixado desse vídeo, né Assim que você baixar, ó É... evidentemente que você vai precisar de um gerenciador de arquivos, né Eu estou aqui no emulador do PC Usando o... estou usando o Memu, tá Você pode usar o... o LD Player, o BlueStacks Ou qualquer outro emulador que você quiser Ou então aí no seu celular mesmo, no seu tablet, enfim É... e aí, ó, assim que você baixa a conta hack que eu coloquei Lá em download ela já vai aparecer aqui, tá vendo, ó PP.dat 40.85kbytes, tá Esse que é o tamanho do arquivo É... depois eu vou falar um pouco sobre ele com vocês, tá Mas enfim, antes de você colocar ele lá no seu dispositivo Como eu disse, você vai salvar, né O PP.dat da sua conta que você não quer que ela suma Então, ó, você vem aqui em Android Deixa eu ver se está gravando, está gravando, né Muito bem Depois em Data, tá Aí você vai procurar aqui, ó Onde que está a... a pasta do jogo, né No meu caso tem de alguns mods aqui Você vem em com.iei.game.pvz2.ru Depois só tem a pasta files No underline backup Aí aqui, ó, você desce um pouquinho Vai aparecer pp.dat Essa pasta aqui é just... Essa pasta não, esse arquivo, né É justamente aquele que contém os dados da sua conta Que está lá no jogo agora No meu caso, só tem 7kbytes Porque é uma conta ainda iniciante Que eu estou usando lá com o IFG Então, esse arquivo aqui você vai salvar ele em algum lugar Beleza? Ó, eu vou... Eu vou copiar aqui Você pode copiar, pode recortar Faça da forma que você achar melhor, tá Eu vou copiar ele aqui Lá pra... Pra uma pasta no iniciozão aqui, tá vendo Na verdade aqui não é nenhuma pasta Aqui pro início da... Da memória interna do gerenciador Vou colar aqui, tá vendo Vou mostrar aqui pra onde que foi Peraí que... Aqui, ó Tá aqui embaixo, tá vendo É... Se você quiser, você pode salvar no seu e-mail Pode mandar pro Google Drive, tá É... Uma outra forma também, ó Vou voltar lá exatamente onde estava Eu costumo fazer Só porque é um pouco mais prático pra mim É fazer o que? É simplesmente renomear esse arquivo aqui, ó Eu vou chamar ele de ppdat.ifg, tá Deixo ele aqui assim também E aí eu venho com o arquivo novo Coloco aqui E aí não vai ter problema Ele vai ler só o arquivo novo Não vai ler esse Porque ele tá com o nome fg, tá Ó, então vou lá em download agora Vou pegar o ppdat Que eu baixei, né Da conta hack Eu vou copiar ele aqui, tá Mesma coisa, você pode recortar se quiser Só que se você copiar Ele vai deixar uma cópia na pasta de origem E uma na de destino Se você recortar Vai ser só na pasta de destino, né Vai sair da origem Vou exatamente lá pra onde Tava, né Ó Aqui Vou colar aqui, beleza Aí pronto Ficou aqui o pp.dat da conta hack E o pp.dat.ifg Que é da conta Vamos colocar a principal, né Que é a que eu tô usando lá na série Aí se eu for no jogo agora Ele vai ler justamente Esse arquivo aqui da conta hack Não vai ler o do ifg Aí depois se eu quiser destrocar Basta eu vir aqui nessa pasta E renomear os arquivos Aí eu coloco pp.dat.hack E tiro esse ifg daqui Que daí ele vai ler a conta principal de novo Só que você tem que tomar cuidado Na hora de atualizar o jogo Porque na hora que atualiza Pode ser que Ainda mais se você desinstalar, né Pode ser que você perca esses arquivos Se eles estiverem aqui dentro dessa pasta, tá Por isso é que vale a pena você fazer Que nem eu acabei de mostrar Colocar fora, né Igual aqui eu coloquei no início do gerenciador de arquivos É bom de repente você colocar também no e-mail, no drive Pra que você não perca, tá Aí agora eu vou lá abrir o jogo Vou mostrar pra vocês Fechar o jogo aqui, né Tem que abrir ele de novo É... não repara que tá esse jogo Ecocalypse ali Que eu não sei nem por que que tá aqui Memo, ele é meio esquisito, meu Vou abrir aqui o jogo Pra mostrar pra vocês Que ele vai ler a conta hack, né Não tem muito mistério, beleza Essa conta hack aqui Eu já fiz algumas modificações Tá, eu peguei ela lá no canal do... Eu já nem lembro mais o nome do carinho Que eu peguei ela muitos anos atrás Tá É... e assim Se eu não me engano Até na atualização Acho que do cogumarinho Ele... ela atualizava automaticamente, né A planta nova Ela sempre aparecia Já desbloqueada Com pacotes de sementes Aí eu não sei o que que aconteceu Que acho que do cogumarinho pra cá Que as plantas novas passaram a vir bloqueadas Sem pacote de sementes Infelizmente Tá Mas aí Isso você se... você resolve Usando a loja hack, né E aí eu já fiz um vídeo Falando da loja hack Vou deixar ele aqui nos cards, tá Ó Então aqui tá a conta hack, ó Vou entrar aqui pra vocês verem Que a troca funcionou Aqui, ó Maravilha Só vocês olharem ali Que tá com recursos em abundância Mentas, gemas, moedas Então eu consegui logar na conta hack Essa... aí... aí como eu falei, né Essa conta aqui eu já modifiquei Pra facilitar pra você aí É a conta mais recente que eu usei pra gravar O... o teste da... da pirofolha E do... do gorro gelado Então, ó Até o gorro gelado Você pode usar essa conta aqui tranquilamente Que a... todas as plantas já vêm desbloqueadas E com pacotes de sementes A vontade Pra você testar Beleza? Aí da... da planta que vai vir aqui na sequência Que no caso é a... é a cobra, né O lírio cobra Ela... ela provavelmente vai vir bloqueada Aí como é que você vai fazer Pra você desbloquear e pegar pacotes Você vai usar a loja hack, né Aí você dá uma olhada lá no outro vídeo Vai tá aqui nos cards Aí lá você... vai pegar pacotes, né Vai comprar o lírio cobra E vai pegar pacotes Ele vai aparecer aqui então Sempre pra você desbloqueado, tá? E aí você tem que fazer isso sempre A cada atualização Sempre que uma planta nova aparecer Porque como eu falei Por algum motivo Do cogumarinho mais ou menos pra cá As plantas não tão mais aparecendo Desbloqueadas automaticamente Como sempre foi, né Não sei que erro que deu Qual que foi o problema Mas isso infelizmente está acontecendo Aí, né Pra você mexer na loja hack É só você ir lá no outro vídeo Que lá eu falo direitinho, né A loja hack você também tem que atualizar ela Buscar um arquivo novo A cada atualização Pra que as novidades possam aparecer Porque a loja hack não atualiza automaticamente, né Aqui, ó A loja que aparece pra mim No meu dispositivo É a loja do jogo original, ó Tá vendo? Não é a loja hack A loja hack se você quiser Você tem que pegar outros arquivos E colocar Dá pra destrocar também, né Aí no outro vídeo Eu falo lá direitinho Beleza, pessoal? Bom, é isso Não tem muito segredo, né Aí aqui é só eu desfrutar E aí se eu quiser voltar pra conta do IFG, né É só eu ir lá e voltar com o PPDAT original Pra pasta Pro caminho de destino ali Que eu mencionei Ou então renomear, né Igual eu mostrei ali Que é um pouco mais prático, tá Mas aí vai de você Ok, pessoal? Então é isso Qualquer dúvida Comente aqui, tá Mas é bem tranquilo, né É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Que possa auxiliar aí De agora em diante Sempre que eu fazer um teste De alguma coisa nova Ou for usar essa conta hack Você aí não vai precisar Ter que caçar no YouTube É só usar o link Que tá aqui no comentário fixado Deste vídeo Tá bom? Tchau Obrigado você que acompanhou até aqui Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Ative o sininho Pra receber as notificações Um abraço, pessoal Tchau, tchau E eu fui Fui Tchau 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 Tchau